Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O aumento dos casos de sífilis no Estado preocupa especialistas da área da saúde. Algumas causas são apontadas, mas a questão ainda precisa de mais estudos para que os profissionais trazem uma estratégia contra a disseminação da doença. Pelos dados do Sistema Nacional de Informação do Ministério da Saúde, em 2015 foram registrados 22.851 casos de sífilis em adultos no Rio Grande do Sul. O número é 79,1% maior que o registrado no ano anterior. São 10.296 casos a mais em relação a 2014. Enquanto no Brasil o número de casos de sífilis é de 42,7 para cada 100 mil habitantes, no Rio Grande do Sul são 111,5 casos para cada 100 mil habitantes. É uma taxa 161% acima da média nacional. A consultora da Secretaria da Saúde do Estado diz que o aumento de casos se deve a vários fatores, entre eles a notificação compulsória que está valendo nos últimos anos. Mas não é só isso. Nos últimos anos houve um certo esgotamento de medidas de prevenção como o uso de preservativos, houve uma certa desmotivação em termos de campanhas que, uma vez se preocupando com o AIDS, também se preocupassem com as doenças sexualmente transmissíveis ou outras, tanto do ponto de vista público, do ponto de vista das instituições públicas, quanto do ponto de vista das organizações da sociedade civil. O obstetra José Luiz Crai, do Hospital Presidente Vargas, ressalta que a sífilis em estágio avançado pode levar à morte. Por isso, homens e mulheres precisam estar atentos aos sintomas. Sempre que uma pessoa apresentar uma úlcera na região genital, deve-se suspeitar de sífilis. Então, aquela pessoa que apresenta uma lesão ulcerada de um centímetro por aí e que não tenha uma origem muito clara em relação a isso, ela deve procurar atendimento para fazer o diagnóstico. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, mas também pode ser congênita. A mãe portadora pode infectar o bebê. No Hospital Presidente Vargas, uma das maiores maternidades da capital, existe um centro de tratamento para os recém-nascidos. Mas o tratamento para a doença pode iniciar ainda na gravidez, o que pode evitar a contaminação do feto. A penicilina, que é indicada para o tratamento, é um antibiótico antigo já e seguro para uso na gestação, sim. Pode causar várias alterações no bebê, alterações hepáticas no fígado, alterações nos ossos, alterações até o próprio parto prematuro pode ser precipitado pela doença, baixo peso, então várias alterações que são importantes. É uma doença diferente da sífilis no adulto. O tratamento para gestantes com sífilis é ambulatorial e pode ser feito durante o pré-natal nas unidades básicas de saúde. Esta é a semana do doador de sangue e para incentivar esse ato, o Hemocentro planeja criar uma cultura de doação. Isso porque os bancos de sangue precisam de doação todos os dias e nessa época do ano os estoques costumam ser baixos. A decoração é de festa porque é dia de reconhecimento. Na semana do doador de sangue, o Hemocentro de Porto Alegre está chamando aqueles voluntários que são regulares. E também associações que captam novos adeptos durante todo o ano. E para qualquer um que for doar, tem mini panetone de presente do Sindicato da Panificação, que apoia a campanha com várias ações. A padaria, sim, ela é um centro de reunião de pessoas. Tem padarias com 200 até 1.500 clientes dia. Então isso nos propicia aquele contato direto com o cliente. E a gente resolveu então fazer os saquinhos de pães, incentivando a doação, os adesivinhos que tem nos mini panetones hoje, blister dentro da loja, enfeitando. E a mobilização é indispensável. Este está sendo um ano de menos voluntários e estoques ainda mais baixos. São mais gavetas vazias do que cheias, principalmente quanto ao RH negativo. No tipo O, só tinha uma bolsa de sangue no estoque hoje. O Hemocentro de Porto Alegre abastece 47 hospitais gerais e de trauma. E o estoque nunca é suficiente. As pessoas acham que doando sangue uma vez vai durar seis meses, um ano. Na verdade, o sangue, ele tem um período de validade. Leva três dias para ser analisado e tem até 35 dias de validade. Então nós precisamos de doadores todos os dias e várias vezes por dia. O apelo é pela cultura da doação de sangue, com voluntários como o Nésio. Ele é de Osório, doa sangue na capital há 39 anos. Começou a partir de uma campanha como esta e nunca mais parou. Já passei de mais de 100 doações de sangue e até então não tenho a mínima ideia de para quem é que foi esse sangue. E a única coisa que a gente tem absoluta certeza é que ajudou com essa ação a salvar algumas vidas e isso é o que importa hoje. O doador ideal é aquele que cuida da sua saúde, é aquele que tem consciência da importância da doação de sangue e que faz a sua doação repetitivamente, obedecendo aos critérios da doação, três meses para as mulheres, um período de doação entre uma doação e outra e dois meses para homens. Pode ser para a gente mesmo daqui a uma hora ou duas que a gente não sabe. E esse estoque tem que existir, esse estoque tem que ter. E nesta semana o Hospital de Caridade de Ijuí, na região noroeste, promove um grenal solidário. Mas a disputa não é no campo de futebol. A ação envolvendo torcedores de Grêmio Internacional busca estimular a doação de sangue. Mais detalhes da reportagem da nossa parceira TV Ijuí. Os hemocentros precisam de sangue diariamente e a comunidade pode e deve ajudar. Então por que não fazer isso em ritmo de competição? E já que estamos falando em competição, podemos começar pelas torcidas esportivas. E de modo especial, pelas torcidas dos times de futebol, que despertam as maiores paixões. E foi pensando em atrair a comunidade para o banco de sangue do Hospital de Caridade de Ijuí, que neste ano de 2016 será realizado o quinto grenal solidário. O grenal então ele é realizado em virtude da comemoração do dia do doador voluntário de sangue, que é comemorado no dia 25 de novembro. Em consequência disso, então a gente realiza, nessa semana que antecede, todos os anos o nosso grenal solidário. Já é tradicional, então todas as torcidas se organizam para estar vindo aqui fazer a doação. E todos os anos também a gente tem muitas pessoas que vêm doar pela primeira vez motivados pela campanha. Basta você chegar aqui no banco de sangue e dizer que você veio doar o que quer participar da campanha e faz o seu agendamento da doação e vem até o nosso serviço. Os torcedores da dupla grenal que forem até o banco de sangue, além de salvar vidas, ainda concorrem a brindes. E no dia 28, que é na segunda-feira, então serão feitos os sorteios, além das camisetas oficiais. A novidade deste ano então é a viagem com o consulado até o estádio do seu time lá em Porto Alegre para assistir um jogo. O processo de doação de sangue demora no máximo 40 minutos. É importante que o doador agende um horário. Primeiro, o doador faz um cadastro na recepção com documento oficial com foto. Logo após é feito uma triagem hematológica, verificação da pressão, glicose, temperatura. Depois uma triagem clínica, que é composta por uma entrevista sigilosa, na qual é essencial a sinceridade do doador. E então a coleta, que no meu caso, por exemplo, demorou 5 minutos. Todas as pessoas saudáveis, então, podem fazer a doação de sangue. Precisa também ter idade entre 16 e 69 anos e 11 meses. O quinto granal solidário é realizado de 22 a 25 de novembro. Em Porto Alegre, segunda-feira, com períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Faz mais calor à tarde, mínima de 16 e máxima de 28 graus. No Vale dos Sinos, sol com algumas nuvens. Em Novo Hamburgo, máxima de 29 graus. No Litoral Norte, tempo aberto e pouca nebulosidade. Em Tramandaí, máxima de 26 graus. Para homenagear o Dia Nacional da Consciência Negra, a Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a FADERGS, promoveu neste final de semana o primeiro Sábado Afro. Palestras, cursos, workshops e todas as ações realizadas tiveram como temática a questão racial. A inserção dos jovens no mercado de trabalho e no ensino superior também foram tema de debate. Uma feira comercializou produtos e acessórios da cultura africana, como artigos de vestuário, arte e brinquedos. O Rio Grande do Sul teve o menor número de ausentes do ENAD 2016. A informação é do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. No estado, pouco mais de 6% dos inscritos não fizeram o exame de desempenho. A média nacional da abstenção chegou a 9,3%. Um número superior a 195.800 graduandos de 18 áreas realizou as provas neste ano. E daqui a pouco o governo gaúcho pretende destinar valores recuperados do crime organizado para investimento em segurança pública. E em instantes, mutirão do bem. Profissionais de várias especialidades se reúnem para oferecer atendimento jurídico e de saúde gratuitos para moradores de rua. Profissionais de várias especialidades se reúnem para moradores de rua. Na fronteira oeste, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. As temperaturas sobem à tarde. Em Uruguaiana, faz mínima de 15 e máxima de 30 graus. Tempo bom também em São Borja, onde faz máxima de 31. Em Alegrete, sol entre poucas nuvens, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Uma operação com agentes do Grupo de Ações Especiais da SUSEP, juntamente com soldados do 13º Batalhão da Brigada Militar e com o apoio de entidades como o Corpo de Bombeiros, desenvolvem nesta manhã mais uma operação no Presídio Estadual de Erestim, no norte do estado. De acordo com a SUSEP, o trabalho busca a apreensão de armas, drogas, celulares e a prevenção de novas fugas. A revista foi solicitada pela direção da unidade. O operado do crime organizado no Rio Grande do Sul vai se transformar em investimentos na segurança pública. A medida será facilitada com a inauguração de uma nova delegacia de polícia, que atua desde a semana passada na repressão contra a lavagem de dinheiro. Somente neste ano, as investigações destes crimes já devolveram ao estado quase 5 milhões de reais. Além de centralizar as buscas de bens e recursos de grupos criminosos, a nova unidade também possibilitará um retorno financeiro ao estado. Um decreto do governo, que será publicado nos próximos dias, vai permitir que os valores recuperados sejam revertidos para investimento na área da segurança pública. A delegacia funcionava desde dezembro do ano passado, a partir de uma mudança na legislação federal. Só em 2016 já recuperou cerca de 4 milhões e 800 mil reais para o estado. O processo de investigação do crime de lavagem de dinheiro é um pouco mais complexo do que o normal. É um pouco mais complexo e mais demorado. São dados que, naturalmente, nós temos os analistas. O laboratório serve para toda a instituição policial, orientando e justamente buscando e analisando as informações bancárias, fiscais, de todos os sistemas de registro que, porventura, possam ser carreados na investigação criminal. Às vezes você desbarata uma quadrilha e ela vai para a cadeia, ela é condenada, mas mesmo assim, a partir da cadeia, ou mesmo fora, ela fica manipulando o resultado financeiro do seu crime e ela volta. Então nós temos que combater o crime e o resultado financeiro do crime, de tal forma que, desta maneira, você realmente elimina aquele foco criminoso. Esta é a segunda delegacia do país especializada em investigar o sistema financeiro por trás das organizações criminosas. Na Serra Gaúcha, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Caxias do Sul, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Passo Fundo, céu claro e poucas nuvens, máxima de 27 graus. Na região noroeste, tempo parcialmente nublado. Em Ijuí, as temperaturas variam de 16 a 28 graus. Profissionais de várias especialidades se juntam para oferecer, de forma gratuita, atendimento jurídico de saúde para moradores de rua. Este é o Mutirão do Bem, que acontece durante toda esta segunda-feira na Associação Projeto Filho, no bairro Glória, aqui na capital. Mutirão reúne gente como o Ângelo, morador de Uruguaiana. Depois de se livrar das drogas, agora ele quer conquistar a cidadania. É, me pedir ajuda na certidão, né? Estou sem certidão para arrumar um trabalho. Muita gente quer dizer que é do interior, que não tem a informação necessária, não tem certidão de nascimento aqui na cidade, é de outro local. E é preciso encaminhar um documento de identidade, por exemplo, até para buscar emprego, né? E eles não têm essa documentação necessária. Então a ideia é que a gente dê essas orientações, esses encaminhamentos, tá? Flávio recebeu orientações sobre direito de família e depois foi atendido pela equipe do SENAC. Na hora, decidiu fazer um curso de garçom. Excelente para a autoestima, condição de vida da pessoa, orientação espiritual. Enfim, tu te sente renovado, tu te sente gente. Além dos atendimentos, teve distribuição de alimentos, de roupas e corte de cabelo de graça. Seu Alício, que passa as noites em um abrigo da prefeitura, agradeceu a ajuda. Sou deus na semana passada para cortar o cabelo e não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro nem para me alimentar. E quem atendeu com todo esse carinho foi a Marfen, cabeleireira que veio do extremo sul da cidade e abriu mão de um dia de faturamento para ajudar. Eu faturo na emoção, né? No coração, porque dinheiro não é tudo que importa na vida. O PROCON de Porto Alegre espera que se reduza o número de declarações quanto a Black Friday na próxima sexta-feira em comparação com o ano passado. A orientação para os consumidores é de que consultem o site da instituição para verificar as páginas da internet que não são seguras para realizar as compras. As diminuições prometidas de preços podem chegar a 80% do valor original do produto. Os interessados na promoção também devem conferir, com antecedência, os preços das mercadorias. A escola Amigos do Verde, em Porto Alegre, promoveu neste final de semana o Feirão 2016, com a exposição e a venda de artigos produzidos pelos alunos durante atividades de aprendizado. O evento, que acontece todos os anos, é aberto à comunidade e tem o foco na vida saudável e na sustentabilidade do planeta. Nas bancas, montadas no pátio da escola, foram disponibilizadas peças de artesanato feitas a partir da utilização de material reciclado e hortaliças plantadas e colhidas pelos próprios alunos. Na região central, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 15 e máxima de 31 graus. Em Santa Maria, tempo aberto com poucas nuvens, máxima de 29. Em Cachoeira do Sul, tempo firme e pouca nebulosidade, mínima de 14 e máxima de 30 graus. Em Santa Maria, tempo aberto com pouca variação de alunos. Os melhores do tradicionalismo gaúcho. Em Santa Maria, tempo aberto com pouca variação de alunos. Na região da campanha, o sol predomina nesta segunda-feira. Em Bagé, faz mínima de 11 e máxima de 27 graus. Em Pelotas, tempo bom e poucas nuvens à tarde, máxima de 26. No litoral sul, muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. Em Rio Grande, a temperatura varia de 15 a 24 graus. A artista plástica Carol W. está com uma nova exposição em Porto Alegre e baseada na maior catástrofe natural ocorrida em Porto Alegre neste ano, o temporal de 29 de janeiro. A mostra fica em cartaz até esta quinta-feira e quem vai falar mais sobre ela e sobre a exposição é a jornalista da FMI Cultura, Helena Cortes. Contigo, Lena. Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar dessa exposição linda, que é a escuridão que me clareia da artista visual Carol W., que está num espaço muito legal, o Vila Flores. A Carol W., todo mundo sabe, tem um trabalho lindo, lúdico, colorido, todo feito em papel machê. Essa mostra traz todas essas características, mas com uma diferença. A inspiração foi aquele temporal tremendo que aconteceu em Porto Alegre no final de janeiro deste ano, lembra? Aquele que derrubou mais de duas mil árvores e deixou a cidade sem água e sem luz. Pois antes da gente ver a exposição, a gente fica meio sem entender como um trabalho tão delicado como o da Carol pode falar de coisas tão terríveis como a natureza em fúria. Mas a Carol, com a sensibilidade dela, transmutou aquela sensação negativa de vulnerabilidade e medo em beleza. Ela diz que quis mostrar que a tempestade, o vento e a chuva não são necessariamente coisas más e que trazem em si toda a ambiguidade da luz e da sombra que estão em todos nós. O resultado são obras sutis, como, por exemplo, a avó que conta histórias para o neto à luz de velas ou o casal que aproveita a escuridão para fazer amor. Obras que estão numa exposição num espaço muito legal, que é o Espaço Cultural Vila Flores, uma iniciativa que fica no bairro Floresta e quem não conhece deve conhecer. Primeiro, porque lá é lugar de várias atividades artísticas e culturais. Segundo, porque o Complexo Arquitetônico foi construído pelo engenheiro José Franz Seraflutzenberger nos anos 1920 e é tombado. E, por último, porque sempre vale a pena ver o que a Carol W anda fazendo. Mas corre, porque a exposição A Escuridão, que me clareia, só fica em cartaz até o dia 24. O Vila Flores, para quem não sabe, fica na Rua Hoffman, número 447, e a entrada é franca. Fica, então, a dica. E eu volto na semana que vem. O Vila Flores, para quem não sabe, A plástica gaúcha Carol W se inspirou em um dos piores temporais que Porto Alegre já presenciou para compor as esculturas da exposição A Escuridão, que me clareia, que está em cartaz no Espaço Vila Flores até o dia 24 de novembro. Os troncos de árvores recolhidos são usados como expositores das peças criadas, sendo uma forma de reutilizar e reciclar o que acabou destruído. E neste final de semana, o projeto recebeu a visita de deficientes visuais que foram guiados por uma audiodescrição. E o CTG Tiara Ju é o grande campeão do Encontro de Arte e Tradição do Rio Grande do Sul. Os vencedores da 31ª edição do Enarte foram conhecidos neste domingo. 40 CTGs disputaram o prêmio principal e 6 mil artistas concorreram nas 20 categorias do evento, como nos mostra a reportagem do Jornal Gazeta do Sul, as parceiras em Santa Cruz do Sul. 46 mil pessoas prestigiaram a 31ª edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, o Enarte. De sexta até domingo, Santa Cruz do Sul foi palco para competições individuais e em grupos. 4 mil participantes disputaram em 20 categorias, distribuídas em 11 palcos montados no Parque da Oktoberfest. Com o troféu de terceiro lugar como intérprete solista feminino, Josiane Bendim comemora. Apesar de ter gostado muito da minha apresentação, ter ficado muito satisfeita ao sair do palco, eu sempre vejo as outras meninas como melhor do que eu, né? Então eu não esperava assim, foi bem surpresa, mas estou adorando esse momento, gostei muito. A turma inteira ali aguardando mais ansioso do que eu, na verdade, pela premiação. Mas para que tudo saia conforme o planejado, são meses de organização. Olha, eu te diria assim que foi um sucesso, tá? Até o momento tudo o que foi planejado, tudo o que foi pensado, está sendo executado e está acontecendo. As provas aconteceram nos horários, nos palcos, marcados, conforme foi feita a programação. Tive na final da chula um sucesso, aumentamos o espaço da chula e lotou. O ano passado estava pequeno, eu aumentei, dobramos esse ano e ele lotou e os guris brincamos que ficou pequeno igual, que talvez tenhamos que aumentar mais no ano que vem, né? O evento, considerado o maior festival artístico amador da América Latina, evidencia toda a beleza da cultura gaúcha e resgata valores importantes cultuados a partir do tradicionalismo. E depois de três dias de competição, é chegada a hora de saber quem é o grande campeão da modalidade danças tradicionais Força A, a mais disputada e a mais prestigiada do Enarte. Com o tema O Norte é o Meu Sul, o CTG Tiara Ju de Porto Alegre conquistou o primeiro lugar na modalidade. Essa família luta muito, trabalha demais, a família dos integrantes que apoiam demais, a gente fica muito tempo fora de casa, não aparece em casa durante dois meses e eles sabem da nossa entrega para isso daqui, é um sonho, a gente luta há muito tempo para ter esse título. É o primeiro título do Enarte que a gente tem e, se Deus quiser, é o primeiro de muitos que vão vir. E quem deixa, o salão já se planeja para a competição do ano que vem, dividida em etapas regionais e interregionais que acontecem em todo o estado e com a final em novembro de 2017 em Santa Cruz do Sul. O canal aberto volta amanhã. Na sequência vem o plano de jogo e outras informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. E nós vamos encerrar com mais imagens do Enarte 2016, a equipe vencedora. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde. 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 Boa tarde.